Ah, tem um lobo aqui. Desce pro outro lado, desce pro outro lado. Eu vou cair em cima do lobo, Adrien! Eu vou cair em cima do lobo! Não! Tem lobo pra caramba aqui. Corre, 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 corre. Opa, né? Começando aqui mais um vídeo do The Arc Supreme. E nesse episódio, vamos domar um Alpha Gas Bags, cara. Simplesmente decidimos domar um Alpha Gas Bags por ser um bicho, entre aspas, que voa, né? Ele tem aquele bom... É, interessante. Ele voa e aqui no mod, como você sabe, não dá pra domar vador, né? Pelo menos ainda. E esse Alpha Gas Bags vai ser muito top, hein? Quer dizer que o meu irmão também... E aí, Adrien? Opa, bom piá. Opa, bom piá. Fala, Fiote. Então vamos lá, hein? Vamos domar esse Alpha Gas Bags. Vai ser muito da hora, cara. Mas, primeiramente, precisamos nos preparar um pouco. Eu tenho muita pouca munição. Vamos fazer um pouquinho de munição? Velho, nos episódios do meu irmão, a gente formou muito bicho, cara. Muito bicho mesmo. Eu cacei demais, cara. Eu cacei muito mesmo. A ração não vai ser tão importante. Assim, vai ser importante, mas o que mais vai faltar é munição. Alpha Blood. Velho, acho que com o tanto de recursos que a gente farmou, assim, nos episódios do meu irmão, acho que dá pra fazer pelo menos uns 100 dardos aqui com os recursos. É, vamos lá. Eu consegui fazer uns 100 dardos aí, me dá um pouquinho. Não, não. É muito recurso mesmo. Ó, tá fazendo aqui bastante já. Nossa senhora, vai fazer muito aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com 60 Alpha Infused Metal Ingot. 60. Só ali. Tá tranquilo. Vamos focar fazer Skibbles agora um pouquinho. Alpha Honey, tranquilo. Milho, cenoura, tranquilo. Tem uma puntação. Limão também, mas tem uma puntação. Tá tranquilo. Ok, Alpha Blood. Eu vou colocar um pouco mais de Alpha Blood aqui. E mais semente dessa, tipo, no jogo? Tem mais semente especial, assim, no jogo? Tem. É o suspeito, com certeza, que todos os bichos, né, tem um... Ah... Algo específico, assim, sabe? O pior é que tem o nome ali, né? Alpha Seed, daí provavelmente tem, tipo, a Pack Seed. Sim. Ou assim, quando você mata o chefão. É. Olha, talvez tenha que aumentar a puntação ali, hein? Porque tá usando mais recurso do que eu achei que usaria. Beleza. Ribbles. Na verdade vai ter aqui, né? Tipo, se for usar uma plantação só. É, é. Por causa disso que depois a gente vai domar os bichos. Minhas abelhas morreram. Minhas abelhas morreram. Caraca. Como quantas abelhas morreram? Eu também não sei. Você já fez a coméia aqui? Vamos fazer a coméia da melhor Alpha? Não. Não, não, não. Tior que isso eu ia falar pra você fazer. É, vamos fazer então. Que é útil. É muito... É, é bom até. É muito bom. Eu falei que não ia acertar, mas realmente é melhor. Caraca, agora que eu vi que eu tô com... Quase nenhum Alpha Crystal. Que bizarro. Pensei que eu tinha formado um monte. Tô com bastante, eu tô com oito. É, oito. Eu acho que é bastante. É pouco. Nossa. Nossa, eu achei muito estranho, mas é muito pouco Alpha Crystal isso aqui. E eu formei bastante. Que bizarro. Eu não fiz a coméia já, entendeu? Ah, já fez? Caraca. Pode colocar aí. Eita, nossa, eu não laguei. Pode colocar aí. Aí, boa. Vermelho. Tá, é... Agora, é... Flora rara. Vamos fazer um pouco de Flora rara ali. Ah, tem alguém ali? Ah, você que tá brigando? Que susto. Matando seus bichos com tudo isso. Sim, sim. É... Flora rara. Alvo Flora rara. Fazer bastante, porque eu preciso de bastante mesmo, hein? Tem que fazer um pouco mais de essência enquanto isso. Vamos lá, hein? Produção total aqui. Fazer... Ih, fez a pele assim. Não, não, não. Para. Aí, né? Ele... Ele... Essa coméia aí eu usei bastante a delta, por causa que, tipo, é muito rápido, né? Que faz os mel. Pegou mais rápido que a abelha. É bem mais rápido e faz... É muita quantidade, né? Direto, assim. Faz mais quantidade. Sim, ó. Tá fazendo aqui já. Ele... Não parece que tá fazendo, ó. Mas fez. Fez seis já. Seis Alpha Roney. Vamos pensar de pouco, não muito. Para fazer as kibbles, né? Fazer aqui uma quantidade de kibble mais ou menos. Tá, agora é o mesmo de Alpha Sense. Legal. Eu tinha feito aqui um pouco. Aqui, ó. Mas queria mais Alpha Sense. Ah, tá no inventário. Alpha Sense eu acho que tá de boa de fazer. Ah, ficou tranquilo mesmo, hein? Eu acho. É, três kibbles. Eu tava dando um Scorpion Alpha no senhor. Acabou, meu. Scorpion Alpha, boa. Não, vai... Ó, vai caçando Alpha enquanto isso. Para mim, então. Faça alguns alphas aí, que vai ajudar muito mesmo, hein? Porque é o Alpha Crystal que tá faltando. E com isso vai ajudar. Galera, eu não pedi o like, hein? Mas então, deixa um like, galera. Escreva-se que eu compartilho com muito vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer, hein? Like ajuda muito. É, opa. Fazer coisa na corte sem querer, né? Ah, oita. Que bolso aqui. Mais quatro. Vai faltar o quê? Acho que vai faltar... É, milho. É, acabou o milho. Eu vou aumentar aquela plantação agora, rapidão. Certo que não vai ser pra agora, né? O resultado, mas pelo menos vai ter uma plantação maior. Vai ajudar muito mais. É, cara. E a semente aqui? Aqui embaixo tem um gambes, eu levo bem ontinho. Deixa eu ver aqui. Ah, você faz isso aqui, do lado do lado. É 580. Boa. Caraca, eu não tenho semente. Teresino pega semente? É pra pegar, né? Teresino é pra pegar. Nossa, que bizarro. Eu fui ver que não tem nenhuma. Vamos ver aqui. Semente de Tintoberry. Tá se pegando semente aqui. Não é que eu quero, mas tá pegando. Semente de Tintoberry. É... Maiado aqui. Nossa, que bizarro. O Teresino tá pegando semente que eu quero. Ok. Nossa, um alfa carne aqui. Ah, vai. Não tá ele. Tranquilo pra tal alfa carne. Eita. Aí, boi. Realmente, o Teresino não tá pegando semente que eu quero. É, ele pega muito Forjara, mas a semente não pega. Eu não vou testar na mão agora. Eu tenho a Gacha. Eu tenho o Trike também, né? Tá, acho que tá praticamente tudo pronto. Você viu? Ah, veja quantas ações que vai comer aquele Yesbugs ali pra mim. Você é do favor, pia. É, é isso que eu falo. É, eu ouvi. Ok. Tá, acho que tá bom aqui de... Ah, é. Ele vai comer 10. 10. Vou comer mais do que o Tilakoléo. E olha aquele nível mais baixo do que o Tilakoléo. Uhum. Eu tô com... Eu tô com... 7 quilos. Nossa, vai faltar. Vai faltar. Você tem um pouco, né? É que ele é na minha casa. Ah, boa. Você tem quantos? Tenho, acho que umas 3. Nossa. Se for isso, vai ser exato. Cadê? É, o... O Tilakoléo, ele... O Tilakoléo, ele comeu um pouco mais quando ele foi domado. Cadê? Aqui, ó. Exatamente. Deu bem certinho. Cara, caí sim, boa. Vamos lá então, galera. Vamos fazer aqui os dardos, né? Aqui, já temos. Já temos. Vamos fazer os dardos agora. Sorte que os dardos já me deixei preparado. Armas, munição, torpor darts. Tá. Munição de rifle. A gente tinha feito um pouco lá, né? E sobrou bastante. Porque eu tinha bastante munição de rifle. Coloca esse aqui aqui. Não, eu acho que sobrou. Sim, sim. O que acabou, acho que foi os outros itens. É. Metal... Peraí, eu tô... Eu tô me vingando de... Quepextrike. Ok, narcótico. Eu vou precisar do narcótico. Vou fazer o narcótico aqui, então. É, o narcótico tem bastante, né? É, o narcótico Net quis fazer. Tô voltando aí. Eu quero carne podre agora. Nossa, tem um pouquinho de carne podre. Ó, eu tenho muita pouca carne podre. Ah, deve ter algum bicho. Aqui também deve ter, deixa eu ver. 28 só. Ah, eu tenho 190 carne podres aqui? Acho que talvez dê um pouco. É... É, não. Tranquilo. Pega o bicho aqui. Pega o bicho não. Tô viajando já. Quero domar muito rápido o bicho. É... É... Munição. Caraca, eu tô viajando muito agora. Munição, munição. Se eu te dou 30 aqui. Saca bastante, né? Eu tô com 49. Beleza. Acho que... Acho que dá pra domar o gasbags. Eu não sei. Sim. Torpor dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Torpor dele... É, o torpor dele é menos de um milhão. Ah, não. É. Mesmo assim. É... É menos de um milhão, vamos dizer grudado no milhão. Aham. Ok. Fiz bastante aqui. Ah, foi narcótico. Armas, munição, dar torpor. Nossa, fiz pouquíssimas. Fiz... 82. Ah, não. Tá bom. Pouquíssimas? Eu pensei que ia fazer pouca, eu fiz 82. Não, tá ótimo, galera. Vamos lá. Só bora. Vamos descer. Por sorte, o bicho tá aqui embaixo, né? Por sorte mesmo. Ah, nem... Olha! Tive uma ideia. Tive uma ideia. Olha de dano do estilo nele. Eu vou apertar... Eu vou matar o... Vou matar não. Eu vou tentar dar muito torpor no gasbag só com o ataque do Teresino. Meu plano. Indro. Oi. Ele toma 5 de dano. Ele toma 5? Hã? Ele te matou. Ele me deu uma mordida. Eu tava em cima do bicho. Caraca. Tá, ele recebeu 50 mil torpor. Caraca. Eu tava em cima do bicho e ele me deu uma mordidinha, assim. Eu morri. Nossa, esse gasbag está agressivo. Olha lá. Olha o torpor dele aumentando sem usar nenhum dardo, hein? Cara, isso é muito da hora. Isso é muito da hora mesmo, hein? Esse pai eu não consigo desmaiar ele sem usar nenhum dardo. Mas eu vou... Talvez ele fique meio fraco de vida. A fraqueza dele é... Calma aí. Eu vou agora dar umas dardadas nele. Ih, ele fugiu. A fraqueza dele é... Cuidado, tem uns prime lobo aí. Meu Deus. Será que ele vai me correr atrás? Tem aquele giga lá. Giga não, aquele... E o tirano gigante? Ah, meu Deus. Se ele correr para o tirano gigante, não tem mais como. É. Não, eu tô... Olha, ele tá... Tá, ele tá tomando torpor aqui. Aquele tiro que você deu, deu 50 mil torpor. Então... É por causa que eu dei o tiro na parte fraca dele. A parte... Ah, sim, sim. Ele é a barriga dele. Tá. É o azulzinho lá, sabe? Tá, eu tô dando um tiro nele aqui também. Aí, calma aí. Ó, vai dando um tiro nele aqui. Você viu que eu dei muito torpor nele, só com o Teresino. Todos torpor foram com o Teresino. Vamos aumentar um pouquinho o torpor dele. Daí eu vou... Daí eu vou dar uma porraga com o Teresino. Daí eu vou ver se a gente consegue desmaiar ele. Só bora... Onde você tá por ali, tá? Ó, tá... Falta pouquinho mesmo, hein? Tá, agora eu vou com o Teresino. Pode parar e dar tiro? Ó, eu vou vir pra cá, pra ele correr pra lá. Ó, desmaiou. Você viu a força da porrada que eu dei nele? Cara, comprei-me! Daí o Wolf. Vai pra longe, hein? Vai pra longe. É isso que eu tô fazendo. Eu tô atraindo ele. Aham, vai pra longe. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a munição aqui. Munição não. Coisa pra ele ficar com fome, né? Calma aí, calma aí. Eu esqueci como tá na média. É Taming. Aqui, ó. Taming Potion? Carne podre e flor rara. Eu tenho aqui flor rara no meu inventário. É o inventário do Teresino aqui, pelo menos. Eu acho... Aqui, ó. Carne podre também acho que tem aqui. O Relatopo, ele não conseguiu brigar com os dois. O Frost, o Prime e o Daddy Wolf. Tem carne podre no teu inventário aí? Mas por que isso? Quer carne podre? Pra fazer o queijo pra domar o bicho. Ah, não tem carne podre também. E não tem o inventário do personagem. É, o Henrique tem um pouquinho. Boa, boa, boa. Já coloquei. Colocou? Ah, nossa, eu tava esperando você me jogar. Não, você é o inventário do bicho ainda. Ah, não. Ah. Taming Potion? Fiz uma aí. Vamos dar uma bicho já. Ó o lobo aí, ó o lobo aí, ó. Tira aí. Ah, ele nem tá indo atrás de você. Ele tá andando? Aham. Caraca. Cuidado, hein? Se você for combado pra esse lobo, vai tomar muito dano. Ai. Ai. Eu pulo. Ó, a respiração do guest bag. Você tá tenso, você tá tenso, hein? E ele tá com o nariz estupido. Ah, cadê o meu slur? É. O nariz estupido, não? Parece que não deu, respirando. Aí. Prevas de ar. Dá pra mudar a sincera nele. Eu consegui matar o lobinho. Conseguiu? Boa. Consegui. Olha só, velho. Eu vou fazer... Eu não vou guardar a Teresina, porque eu vou... Olha. Uhul. Olha, o infinito. Caraca. Eu disse, o gas bag... O gas bag é muito OP. Caraca, o Teresina. Como que eu paro? Eu vou ficar infinito aqui. Como que eu saio? Não, eu vou subir infinito. Sim. O que que é isso? Ah, não. Fura ele aqui. Caraca. Eu tô descendo. Tô descendo. Sim. Sim. Sim o quê? Sim. Ah, tem um lobo aqui. Desce pro outro lado. Desce pro outro lado. Eu vou cair em cima do lobo, mano. Eu vou cair em cima do lobo. Não. Tem lobo pra caramba aqui. Corre, corre, corre. Corre, corre. Literalmente. Nossa. Nossa, eu nem sabia o que aconteceu ali. Do nada. Eu caí em cima do lobo lá. Eu tô mudando pra casa ainda. Chamando o Teresina. Eu consegui bugar eles aqui. Pô, eu tô... Tô preso aqui na minha casa agora. Ah, tô na tua casa. Ele tá no mim. Ah, meu Deus. Ele sai daqui. Dá um lobo normal aqui. Tô chegando aí. E o cara pergunta por que que eu odeio o lobo. É, eu sou o lobo, só que... Quando é meu, né? Ah, daí todo mundo gosta, né? O problema é que ele comeu todas as ações, Adrien. Ah, morri, ele volta. Que susto. Caraca, um Prime Sabertufo agora. Esse é o outro. Não, nada. Aham. Spawno esse menininho, parece que. Tá. Velho, galera, tá tenso aqui, hein? Não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil. O cara é um robô aqui, isso. Vamos... Ah, vamos pegar os itens ali. Eu quero pelo menos recuperar o Teresino. Daí... Não, nesse vídeo eu acho que dá pra dar um outro Gasbags ainda. É, se eu conseguir. Tem bastante por aí. É, não. O Gasbags não é problema. O problema é a ração, né? Fazer a ração. Olha, meu Deus. Não, não. Não, não, não. Não que prender ele, moça. Eu corro muito, eu corro muito. Pode ficar seguro aí. É, eu só quero pegar os itens do Gasbags, os meus, né? Ó, peguei o meu aqui. E... Não, inclusive, a gente é nada, né? Tá na vitória dele. Vou pegar agora o meu Teresino. Ficou aqui embaixo, se não me engano. Ah, que legal. É mesmo. Recuperado, pelo menos, hein? Ó, de algum jeito eu consegui matar. Boa. É que você tá travando, né? Ele... O bicho tem um... O bom do Tijalaculéu, pelo que eu percebi, ele tem um pulo. Quando ele pula, o bicho não bate em você. E você bate nele. Então, isso é vantagem absurda. Tá. É, galera. Perdemos o Gasbag. Mas o Gasbag, vocês viram? Ele é um ótimo bicho pra gente viajar pelo mapa. Porque... Olha o tamanho daquele pulo. O problema é que eu não sei parar ele. Galera, se vocês souberem como parar ele, deixem nos comentários, hein? Agora o objetivo. Eu sabia parar ele. Sabia? Eu joguei. Ah. Ah, mas se tem como no Tijalaculéu, deve ter aqui. Tem? Tem como parar ele. Gasbag. Ó, tem bastante alfa Gasbag. Aqui na nossa região, na verdade, é um lugar que spawna muito Gasbags. Muito mesmo. Tem em todo lugar. Todo lugar mesmo. Esse é o lugar que tem. Aham. Lá na base dos Goronis. Ah, verdade. Lá tem um monte mesmo. Toda hora que ele vai, tem. Vamos lá. Vamos dar uma volta lá. Nossa, não me enganou. Vamos dar uma volta lá só pra ver se tem lá. Daí, galera. Nossa, cara. Que raiva. Que raiva mesmo. Vamos ter que... É. Eu vou ter que aumentar a plantação ali, galera. Vocês viram, né? Eu usei todo o recurso que a gente tinha. Todo... Toda a plantação que a gente tinha. Todo o recurso da plantação pra fazer. Que bom. Só que... Assim, não foi o suficiente. Tinha que emprestado no meu irmão. Até vocês viram ali, né? Então, tem que aumentar a plantação. Plantar ali o essencial, né? Que a gente precisa. Qualquer coisa aí de... Esqueci. Aí, ó. Aumentar a plantação, né? Pra conseguir fazer mais Keebles. Tenho certeza. Que... Nossa, não deu nada. Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que... Assim, essas Keebles... Essas plantações vão ser usadas muito ainda no futuro da série. E vai precisar, né? Que nem para Waffir. É muito útil, né? Tem que... Tem que usar aquilo. Não tem outro jeito. E... Vamos lá. Agora... Mas o Gasbags, pelo jeito, é um bicho principal. É quase essencial ter aqui, né? Pelo jeito. Então, pra gente conseguir viajar pelo mapa. Isso é muito interessante. Ok, eu coloquei. Tinha um dos bags aqui. Eu matei ele já. Ah, era level 4. Era os 60. Ah, 60 é muito ruim. É, tem que ser... A maneira que ele dá o que a gente domou, galera. Os 580, os 600. Os 560 no mínimo. Porque... É por causa que tem bastante estamina, né? É, quanto mais estamina, melhor. Quanto mais estamina, melhor mesmo. E é isso, hein? Olha, o que é isso aqui? Ah, plantação sim. Tem dois aqui, ó. Onde? Ah, aqui atrás, caraca. Verdade, né? A gente pode fazer uma estufa pra plantação. É, é verdade. Tá bem... 520 e 540. Nossa, um parâmetro aqui. Um apex pra aqui. Ah, dá pra matar, dá pra matar. Não é forte, não. Sai. Aí, boa. Vamos botar isso aqui. É muito baixo. É muito baixo, não. É baixo só, né? Nossa, eles estão botando normal. Eles não quiserem encher, né? Aham. Legal, legal. Galera, mas tudo isso, hein? Vou finalizar o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha com o meu vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E, infelizmente, o Guessbag sobreviveu alguns segundos de vida. Olha isso aqui. Caraca. Sobreviveu alguns segundos de vida. Só tem alguns segundos de vida. E é isso, hein? Assim, o Supreme tá bem difícil, galera, mas tá muito da hora, hein? Tá muito da hora mesmo, hein? Mas tem isso aí. Então tchau, falou aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL